A CIDADE NO BRASIL Investigaram vocês? Governo americano sabe onde vocês estão, tá bom? Todo mundo sabe, vocês viram a polêmica? Tá todo mundo chateado do serviço aqui, a embaixada, a Dilma, o governo... Tá puto! Tá todo mundo... Tô todo mundo... Puto! Diga a minha palavra! Todo mundo ia falar, saticiado, hashtag saticiado... Com o governo americano que eles estão investigando a vida das pessoas. Aí saiu a acusação. Google, Facebook fornece dados pessoais das pessoas do governo americano. Não precisa fornecer não, a gente mesmo põe, gente. Fornecer dado? A gente já põe os dados pessoais lá. Tem gente que vai fazer uma festa, marca até a NASA. A gente fornece já, tá tudo lá. Pra todo mundo quiser ver. O pessoal do Sudão já tem um mapa da sua casa, não precisa ser... Aliás, acho que começaram a investigar o Mozambilada pelo Facebook. O Mozambilada, ele tinha cinco esposas. O Facebook dele devia bombar, meu filho. Cinco esposas! Ele que devia pôr que eleita... Aquele status é complicado, descomplimentado. Cinco esposas. É, cinco esposas. Ele devia ser marcado em fly até da balada do Neil Clinton. O Mozambilada. E a gente fica preocupado. Ai, estou investigando a nossa vida, vou descobrir a nossa vida. O que o governo americano quer saber da minha vida? O que você está com porquê? Qual é a preocupação das pessoas? Juro. Qual é a preocupação? Porque a gente tem essa coisa, né? Que investigando quem pode saber. A Dilma reuniu os presidentes do Mercosul. Ai tá lá a Dilma, Cristina Kirch, Nevo Morales. Eles falando, ah, o Mercosul tem que reagir. O Brasil não pode deixar a inteligência americana. Como é que a gente vai reagir, Dilma? Uma dica, Dilma. O slogan do Orkut. Estou mandando um recado pra Cristina Kirchner pelo ICQ. Como assim? O que a inteligência americana quer saber da gente? É impressionante, né? Sabe que terrorista? Sabe que terrorista do seu Facebook? Dia 10. Evento. Destruir a Estata da Liberdade. Onde vão aparecer? Três vão morrer. Ser legal. Venha você também. Esse flyer começou toda uma cortada do interior. O que me preocupou? Não, não me preocupou. Foi muito divertido. O ministro da Defesa brasileiro, Celso Amorim. Celso Amorim, ministro da Defesa brasileiro, falou. Eu também dou uma dica, hein? Não mando mensagens importantes pelo e-mail. Não é engraçado imaginar que o ministro da Defesa brasileiro tem um e-mail tipo DefendeBrasil, arroba, hotmail, ponto, ponto. Começar na MSM, conversar com os líderes do Paquistão. Pede a credibilidade, né? Sabe aquele profissional que tu até vai contratar e pede de passar o site? Não, eu vou te contratar. Ele falou assim, eu vou defender seu caso. Acesse o meu site, advogadovarmosa2.kit.net. Não confio mais no senhor, hein? Uns e-mail assim, né? A pessoa depois... Se conhecer alguém na balada, ela te passa o e-mail, arroba, volta. Tu vai no banheiro e não volta mais, né? Arroba, volta. Larga, pelo amor de Deus. Engraçado que a pessoa pessoaliza a notícia, né? A pessoa personaliza. Você fala assim, bom, venho americano. Aí no Facebook é a foto, o Obama tem investigado a sua vida, né? É o Obama com a Dilma. A Dilma falando, meu amigo, o Lula falou que você investiga a gente, o Obama. Ele não é seu amigo. O Irã me contou. Parece que o Obama tá lá, sentado na casa branca, nada pra fazer. Ele falou assim, ó, Bruno Motta pediu pizza sábado da noite. Ele não tem tanto show quanto ele fala. Eu tava preocupado com a gente, o Obama.